Lodre Sofre, Ataque Cibernético em Tralho de Série com Evergrande e Vincent Cassel. A Apple TV+, divulgou uma arte e o primeiro tralho de Conexões, Lee Eisen, série falada em francês e igreja que acompanha as graves consequências de um ataque cibernético. A Lodre Sofre, Ataque Cibernético em Tralho de Série com Evergrande e Vincent Cassel. O tralho é estrelado por Vincent Cassel, West, Rorge e Evergrande, o lar das crianças peculiares. Nos papéis de um ex-casal que se reencontra na condição de principal suspeito dos ataques e investigadora dos crimes, mas o personagem de Cassel tenta convencer a todos de sua inocência, dizendo seu único capaz de chegar aos verdadeiros culpados antes que os piores ataques comecem. Criada e escrita por Virginia Braque e Engrenagens e dirigida pelo vencedor de Emma Stepper e Roplin, 24 horas da série, tem estreia mercado para 24 de fevereiro. Veja a outra área abaixo em duas opções, dobrado em português e no idioma original. Tchau! Tchau!